Mas, ó, eles tiveram 60 assistências e a gente teve 99, a gente é muito mais amigo que os caras. Não, então, a amizade ganha tudo, mano. E vocês pararam? Eu vou mais... Ah, vamos lá, vamos lá saideira pra perder agora. É, só pode sair quando perder, é isso. Eu não saio ganhando não, hein. Eu só saio perdendo. Eu só saio perdendo. Você vai sair triste. Ah, mano, ó, esse jogo aqui ele tá... Mano, vocês perceberam já, né, que eu só caio... Ah, o Pedro trocou de lane também, não? A gente só caiu em uma lane, só tá bugado, não? Eu jogo inteirinho, não? Falou merda pra caralho, hein, amigo? Eu tô querendo mesmo, mas ele faz 10 jogos. Você acha que Deus não tá certo, então? Então você acha que você faria um trabalho melhor que Deus, é isso? Pô, gente, o diabo tá no inferno, não é à toa. Você já sabe do que você vai jogar, Kilo? Jogar de soraquinha. Soraquinha? Hum, viadinho. Pega soraca, finge que é ADC, e o Lucas pega um ADC e finge que é suporte. É decisão de Deus, é a decisão de Deus. Vai ser igual a Dona Eva mentindo pra Deus. Não, Deus, só pegamos da maçã boa. No fim das contas, a gente sabe o que aconteceu, né? Aí foi quente. Tiveram que transar com o filho. Tiveram que transar com o filho. Esse foi o cachinho do que Deus deu, você vai ter que transar com o seu filho. Ô, Milo, valeu pelo 5 aí, mano. Agora você vai ver o que é um GPzinho quente. Cara, é gostoso esse cara aí, velho. Eu queria ter o shape desse cara. E peludo, ó. Essa skin pode deixar alguém com tesão. Mas eu não discuto com o meu pau pra cima. Não é ele que tava naquela figurinha lá? Ele era o Graves e o quem mesmo que se beijava lá? É isso mesmo que você viu. Quem? O Brown. Como é quem? O Brown, filha da puta! Que é isso, Quilos? Começou de W. É. É o que recomendou aqui no Blitz. Eu vou fazer o que é. Gente, eu faço com o sistema Amanda, assim. Escravinho do sistema. Eu estou escravo do sistema, gente. Pensando igual, Pedro? Não, Paulo, Paulo, Paulo. Não, não, eu nem ia pegar, não. Era só pra te ajudar. Se você pega um bagulho desse nesse tempo de jogo... Não, aí é baia. Ô, vocês quer ir pra cima dessa se vira? Eu tenho negócio. Acho que tem uns caras que eu não mata aí, viu? E não tinha mesmo? Ah, bom. A saída era mesmo, pelo visto. É, tem três malucos descendo pra cá, né? Pelo visto, vamos encontrar com o gerente. Pelo visto, hoje tem reunião marcada. Eu jogando de mal, Kai, até mesmo sem graça, mano. Pelo visto, pegador de campeão que tem chance de perder. Eu queria, quis enfrentar o gerente e o patrão junto, hein? Não tem como mesmo, né? O brilho não tem cheiro, mano? Eu sei que tem gente que sente cheiro de barata. Perdão, Lois. Você deve estar confundindo essa calça. A gente que sente cheiro de barata. Você está achando que é alguém da sua família. Bom, desculpa. Essas conversas mal caráter, hein? Só deve ser alguém da sua família mesmo que você está confundindo. Pô, o Lucas nunca aguenta ficar perto de mim, mano. Não, não é. Os caras estão tudo aqui, ó. A cena está aqui. O cara pega a DC e me deixa desorar a cara lane. Pô, Paulo, é aquele GPzão? Ah, eu matei. Ah, não! 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 Eu vou botar de vida e realou pra 100! GP, bom você deixar aquela maçã na boca já. Eu fui desviar e eu dei misclick dentro do covil do Baron. Pô, engolir a laranja e mordeu a língua, hein, Paulo? Ah, mano, a Trox é muito Paya. Sem vergonha. Paya não tem o que comer na mesa, bú. Pode ser também. Duas coisas, Paya. Pelo visto. Paya, a Trox e fome. Tá, porra. O bagulho é louco, hein? O bagulho é sexo! Esses caras não saem daqui. Certeza que ele está aqui. É que eles estão aqui ainda. Ah, gente. E se eu pular aqui dentro, né? Eu gastando pulo de novo. O Kilo ali dá face check na bush com o pulo, velho. Não é possível. Pula pra guardar. Ele pula na bush e o ar esvaza. Relaxa, gente. Pula, para com isso aí, cara. Tá tudo sob controle, cara. Nunca veio morrer por coitado sem pulo. Vai, Dô. Faz teu jogo. Faz teu jogo. Qual que é só fazer de melhor? Vai. Pode abraçar e brincar com a cabeça dele. Brincar com a cabeça de louco. Sou meio bipolar, a Trox. Quando assim um bem feito, depois, mano, desculpa. Verdade, sou bipolar. Não sei que você é bem feito, não. Caralho, como não, mano? Ué, mano? Sabe ler e escrever, não, pô? Caralho, o bem feito é básico, gente. Olha lá, ele pulou, ele pulou. Cara, eu tô usando pra fazer o ofensivo. Olha lá. Eu dei aqui um pouquinho igual. Ah, dá, 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 dá. Dá, 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 dá. Dá, 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 dá. Ah, o pai, não é que eu falo é cabuloso mesmo. Ah, esse jogo é engraçado, né, cara? É bem o que o povo fala. Engraçado é? Bom, eu vou falar. Engraçado é, bom. Na hora que eu não tiver com o pau estourando de duro. Imagina você começar a discussão com o cara, você não tem mais argumentos, você chega e fala, mano, quando o meu pau desceu, eu volto a falar. Não pula, não pula aqui, Lua. Ah, eu tô instigado, cara. Não pula. Deixa eu pular. Lua, a minha aranha dá em bola. Não briga, não briga. Gente, para de brigar. Pô, pior que o Paulo tá pocando, hein? É, Paulo, poca aí, por favor, mano. Vamos ver se eu sou bom mesmo, ou se é bombom, né? Dá rouba na ult, Paulo? Só ult da cara. Vai, leita agora. É hora da leitar. Leitei, leitei? Leitar? Não deu. GP fêmea, hein, Paulo? Ah, meu, meu é. Mas você pegou, você tá com a ult das bolas de canhão rápido? Não, eu não tava destacado. Bom, entendi, então. Cala a boca! Os caras é foda mesmo. Pelo jeito, eu tô caladinho. Que isso? Que louco é louco mesmo, cara. Nossa, senhor, que cara tenebroso. Que louco mesmo, que louco. Ô, gente, alguém faz corta-cura aí, cara. Morri, morri, morri. Vai você! Ué, faz aí, tiozão. Ih, dois, os caras estão dando ghost. Diz aí, Hugo. Dando ghost? Ah, bão! Vambora, vambora aí, nem reclama não. Ah, calma aí, Atrox. Você achou que é quem agora? Que isso? Ô, que que o Gerardo fez aí? Mijou em mim. Olha ele aqui. Mijou em mim também, viu? Meu trampo no game é pular e dar rios. Diana morre fofo, né, mano? Morre com tesão. Tá, parei de pular, gente. Saí da brisa de pular, gente. Relaxa. Passou a tua vontade? Respirei em paz agora, viu? Menos um filho meu na brisa do pulo. Ó, faz aquela flexão, mas todo mundo do nada. Olha aí! Ah lá, o dano deu. O dano deu. Só faltou. Só faltou ficar vivo. A saída era ficou concretizada. Tudo ruim, os caras aí, ó. Precisa de ghost pra ganhar. Nojo. E a camisinha estourada? Nossa, mas os caras vai dar GG mesmo, olha aí. E aí, Gerardo? Amadores. Cara ainda mandou amadores. O cara não sabe escrever e só chamando eu de amador. Não ouviu que lua, agora eu honrei um de cada. Ó, um de cada? Cala a boca. Ó, pelo menos eu me masturbei jogando. Ah, você também? Então vamos de saideira mesmo. Ah, essa aí foi a saideira. Eu vou dar meu boga. Tem que concretizar se precisar de um, viu? Vai dar boga pra quem ainda dá do recinto. Ah, você vai descobrir na hora. Fica de sago e estou indo. Tchau, tchau, tchau.